Pronto, hoje vamos começar a ver as nossas qualificações no Enem de 2018, hoje é 18 de 1 de 2019, numa sexta-feira. Vamos entrar aqui no site do Inep e acessar na página do participante. Vocês cliquem lá com seu CPF e a senha e com o símbolo que tem que ser clicado, um clipe, um carro, um papel, uma mulher, balões, o símbolo do PT e etc. Aí pronto, vocês veem suas notas de cada matéria, português, matemática, ciências humanas, etc, sei lá o que mais, e a redação. Vocês anotam ou transcrevam no computador, digitem no computador, botem no negócio, anotem todas as suas cinco notas e depois dividam por cinco. Depois vocês vão num simulador, um simulador do Enem que vai estar aí debaixo do link aí. Abaixo do link vai ter uma descrição do simulador que vocês podem clicar e ver se alguma universidade aceita a sua nota como referência, né? Mas é só pro começo. O SISU vai começar no dia 20, o PRON vai começar em fevereiro e o FIES vai começar no finalzinho de fevereiro também. Aí pronto. Aí vai ser tudo legal, você vai passar e vai clicar nesse canal aqui e vai se inscrever, vai chamar seus amigos pra se inscrever. Eu quero que você se inscreva o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus. Faça isso e se inscreva porque vai ter muita coisa boa aqui. Vou lhe ajudar em vários assuntos, pode ter certeza. É uns 14 vídeos por dia ou uns 17 por hora. é muita coisa. Tchau. Pronto. Hoje vamos começar a ver as nossas qualizações. Pronto. Hoje vamos começar a ver as nossas qualizações no Enem de 2018. Hoje é 18 de 1 de 2019, numa sexta-feira. Vamos entrar aqui no site do Inep e acessar a página do participante. vocês cliquem lá com seu CPF e a senha e com o símbolo que tem que ser clicado. Um clipe, um carro, um papel, uma mulher, balão, o símbolo do PT e etc. Aí pronto. Vocês veem suas notas de cada matéria, português, matemática, ciências, humanas, etc. Sei lá o que mais. E a redação. Vocês anotam ou transcrevam no computador, digitem no computador, botam no negócio, anotem todas as suas cinco notas e depois dividam por cinco. Depois vocês vão num simulador, um simulador do Enem que vai estar aí debaixo do link. Abaixo do link vai ter uma descrição do simulador que vocês podem clicar e ver se alguma universidade aceita a sua nota como referência. Mas só para o começo. O Sisu vai começar no dia 20, o ProUni vai começar em fevereiro e o Fies vai começar no finalzinho de fevereiro também. Aí pronto. Aí vai ser tudo legal. Você vai passar e vai clicar nesse canal aqui e vai se inscrever. Vai chamar seus amigos para se inscrever. Eu quero que você se inscreva o mais rápido possível, pelo amor deus. Se inscreva nesse canal, pelo amor deus. Faça isso e se inscreva porque vai ter muita coisa boa aqui. Vou lhe ajudar em vários assuntos. Pode ter certeza. É uns 14 vídeos por dia ou uns 17 por hora. É muita coisa. Tchau. Pronto. Hoje vamos começar a ver as nossas qualizações.